Olá pessoal, meu nome é Kaique, sou da Samacai Viagens de Turismo, de Barra Bonita, São Paulo. Hoje eu estou aqui na Brastoa, em Foz do Iguaçu, Brastoa Experiências. Eu convido outros agentes de viagens da nossa região e de todo o país, assim como os guias de turismo, como eu sou também, a vir nesse evento para vivenciar novas experiências, experiências que outros eventos aí não puderam nos mostrar hoje. A Brastoa está mostrando como conhecer dentro do mesmo destino outros destinos internos, onde o nosso cliente vai adorar conhecer. Valeu Brastoa!